Vocês estão lindas aqui, baby. Obrigada. Ah, Arnold, você está lindo. Estou mesmo, não é? Vocês estão prontos? Estamos. Estamos todos prontos. Você está linda. Está bem bonito. Está mais bonito que a gente. É, eu vou fazer essa roupa. Mas ficou bonito. Chico, pega ela, tigrão. Oi, querido. Oi. Você pode fazer melhor do que isso. Você sabe, mas é que isso. Diane, eu quero que conheça Kimberly, Willis, Arnold e a senhora Garrett. Esta é a Diane Sloan. Olá. Tudo bom? Senhorita Diane, você é uma mulher muito sofisticada. Estou honrada em participar deste encontro. Ai, que lindo. Obrigada, obrigada. Eu vi isso num filme antigo. É tão bom conhecer todos vocês. Vocês são uma família adorada. Obrigada.